Salve galera do Backstage! Sejam bem-vindos a mais uma aula e nessa aula aqui a gente vai falar sobre todo o processamento desse baixo aqui, que eu já mostrei esse baixo em outra aula. E agora eu vou falar de todo o processamento dele, a lógica por trás do processamento. E eu já mostrei, em outras aulas, o processamento de outros baixos. Ora, não existe um processamento único para todos os baixos, como ensinam por aí. Eu vejo que em tutoriais e tal, em cursos, a galera fala, não, processamento do baixo é assim, a ferro e fogo. Ora, cada baixo é diferente, meu parceiro. Não tem como você pegar uma pessoa que está com gripe e você dar esse remédio aqui para ela, simeticona antigases. Eu tomei isso aqui esses dias, acho que eu estava com gases. Não dá para você pegar uma pessoa que está com tosse e dar para ela um remédio para a dor na perna, entende? Cada baixo exige um processamento. Por isso que você tem que entender a lógica por trás das coisas. O mais importante de tudo, você tem que entender o que você quer. Porque o como você vai chegar lá, não importa. Existem múltiplos caminhos. O mais importante é você entender o que eu quero. Em outras palavras, fazer um diagnóstico da sua mix. Olhar com um olhar clínico. Ou melhor, um ouvido clínico. Olhar para esse baixo aqui e falar, Esse baixo está meio boom, ele está meio apagado na mix, ele está sub demais. O que dá para fazer nesse baixo? Bom, se ele está sub demais, está faltando frequências mais agudas, eu posso fazer várias coisas. Eu posso pegar um equalizador e tentar dar boost. Eu posso fazer uma camada com outro elemento. Eu posso colocar uma distorção, uma saturação, um clipper, hard clipping, soft clipping. São múltiplos caminhos que eu posso escolher. Então aqui eu quero te mostrar o racional por trás do processamento. Para que você possa tomar suas próprias decisões. E mais do que isso, eu vou te mostrar o racional da cadeia de plugins. A ordem que eu considero efetiva nessa cadeia de plugins. Talvez você já tenha assistido outras aulas, nas quais eu mostro uma ordem um pouco diferente. Mas eu tenho aprendido também ao longo dos últimos dias. Eu continuo estudando, eu continuo aprendendo, eu continuo evoluindo. O que eu trago aqui para vocês são informações direto da trincheira. Às vezes eu acabei de fazer um curso, acabei de ter uma aula com alguém. Acabei de aprender uma coisa nova, eu já trago aqui para vocês. Então muitas coisas não é que eu estou usando há 10 anos, esses conhecimentos. Tem coisa que é agora, é nessa música que eu apliquei isso. Tá bom? Essa é a vantagem do backstage, eu acho. Então são coisas, informações direto da trincheira. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é... Eu já mostrei esse baixo aqui em outra aula. E ele estava exatamente assim. Chamei de gosma base. Fez maior sucesso no Instagram. Ó. É um baixo que tá ruim? Não tá ruim. Se eu deixasse baixo do jeito que tá, ele já tá ok já. Afinal, deixa eu ver se ele já tem alguma coisa aqui. Ele já tem um pouco de distorção, ele já tem um pouco de compreensão. Não. Só isso mesmo, só distorção. Um pouquinho de distorção. Um pouquinho de hyper, ele tem, tá? Primeira coisa que eu vou colocar nesse baixo. Quando eu olho pra ele, o que eu penso? Esse baixo, ele poderia ter um pouco mais de frequências mais médias. Ele poderia estar um pouco mais presente na mix. Porque aqui ele dá uma sumida, por exemplo. Aqui nem tanto, mas aqui, por exemplo. Você ouve uma massa grave, mas ele não tá tão definido, né? Então. Opa. Volto aqui no comecinho. Primeira coisa. Primeiro plugin que a gente coloca... Meu lógico que tá bem louco com esses bagulho aqui. Sei lá o que tá acontecendo. Primeiro plugin que a gente coloca numa cadeia, quando você vai mixar um canal, geralmente é saturação e distorção, caso seja necessário. Por que isso? Por que a saturação vem em primeiro lugar? Porque a saturação, ela vai gerar harmônicos na frente, à frente da nota fundamental e às vezes pra trás. Então eu tenho um baixo aqui, que ele tá com, sei lá, ele tá com mais ou menos ali com pico em 100 Hz, 80 Hz. Vai gerar harmônicos pra trás e harmônicos pra frente, tá? Então, eu coloco primeiro a saturação pra depois limpar com EQ. Eu coloco a saturação também no início, porque a saturação já tem um certo efeito de compressão. também dá uma segurada nos transientes, dá uma segurada na dinâmica. Então, quando eu coloco um compressor depois, numa track já um pouco mais controlada, o compressor vai ser mais efetivo, porque não vai ter picos ativando o meu compressor toda hora. Então, o primeiro plugin, esse aqui não tá valendo. O primeiro plugin que eu coloquei aqui é um decapitator. Sem ele, Vou deixar só limpinho, assim. Opa. Ó, sem. Pouca diferença, né? O mix tá aqui, não tá no máximo. Deixei nesse A aqui, achei que fosse... Já distorceu um pouco. Esse A aqui, eu achei que ficou legal. Não muito drive. Afinal, a gente vai somando as coisas. Então, sem o decapitator. Com. Um pouco mais warm. Um pouco mais quente. Mais presença nos médios, graves, por ali. Não era bem isso que eu queria, mas tudo bem. E aí, eu coloquei um Saturn. A ideia desse Saturn aqui... Olha como ficou mais preenchido. Por causa desse crossover aqui. Quando eu coloco esse crossover, não tá ligado o Linear Phase, ele dá um flip na fase nesse crossover. E aí, em alguns momentos, isso é bem-vindo. Então, eu achei aqui o ponto que eu achava legal. Ó, varia bastante. Estou mais interessado nessa saturação aqui. É no processo multibanda. Nesse flip da fase. Mas ele também me dá a possibilidade de reduzir um pouquinho de sub. Pra esse baixo ficar um pouco mais equilibrado. Geralmente, ele fica com muito sub. E aí, a gente dá uma seguradinha. Tirei 2db aqui, ó. 2dbzinho. Aqui, o Warm Tape. Uma saturação sutil. Poderia ter agressivado um pouco mais. Ok. Sempre cuidando do Gain Staging aqui, ó. Ele tava... A menos 10. Depois do Decapitator, continuou. Depois do Saturn. Foi pra menos 9.3. Então, o que a gente tem que fazer? Dar uma reduzida aqui. No Level. No Output. Pra que a nossa percepção não seja enviesada por uma questão de volume. Porque tudo que tem mais volume parece que tá melhor. A gente quer que seja uma comparação absolutamente justa. Então, ó. Tá menos 9.9. Tá bom. Menos 9.8. Menos 9.9 também. Mesmo volume, né? Mesmo picos, né? O que ele mede aqui são os picos. True Peak, na verdade. Se eu não me engano. Então, eu tô com o mesmo... Batendo no mesmo pico ali. Porém, um pouco mais de loudness agora, eu diria. E uma textura um pouco diferente de frequências. Coloquei um outro Saturn aqui. Aqui eu usei um preset. Eita, tá bem louco esse Logic. Que porra é essa, rapaz? Pouca coisa, né? Meu Deus. Tá dando uns bugs cabulosos. E que porra é essa? Comand na hora veio, rapaz. Sei lá, que merda é essa? E aí, ainda na saturação, ó. Já coloquei 3. Vou colocar mais uma. Sei lá. Acho que era meu controlador MIDI que tava dando pau aqui. Então, agora eu coloquei um plugin aqui. Que ele é nativo do Logic. Mas o que eu quero aqui é uma função. Tá tudo desabilitado. Só essa função aqui tá ligada. Que é o hard clipping. Hard clipping é quando eu aumento muito o input. De um sinal em um compressor ou qualquer plugin. De modo que esse input seja tão alto que o sinal começa a clipar. E isso gera distorções. Existem plugins hoje em dia que fazem isso. Hard clipping. Porque às vezes essa distorção gera alguns harmônicos legais. Então, foi isso que eu fiz aqui. A gente pode aumentar mais o input aqui. Ficar bem agressivo. Diminuir o output. Percebe? Que legal que é. Espera aí que esse Saturn aqui deu uma derrubada no volume. Deixa eu aumentar aqui. Não é aqui. Não é aqui. O mix tá no 10%. Agora subiu bastante, né? Então, vamos reduzir. Aí. Isso é gain staging, galera. Isso é gain staging. Esse controle do ganho. Cada plugin, o sinal entra, é processado e sai. Ele entra e sai do mesmo volume. A não ser que eu queira alterar. Que eu queira dar mais ganho. Então, nesse último caso aqui, a ideia do hard clipping é socar o input lá no alto. Para que ele tenha um clipe mesmo. Uma distorção por clipe. Olha a distorção zona aí. Gerando harmônicos. Beleza. Depois da saturação barra distorção, a gente vai fazer o que? Vai dar uma limpada. Equalização corretiva agora. Então, primeiro saturação, se necessário, no seu canal. Depois, equalização corretiva. Aqui, eu tirei um pouco de búmines. E um pouco de ressonância aqui. Só isso que eu fiz. Nesse baixo. Tá legal. E aí, agora a gente vai para o controle da dinâmica. Compressor. Coloquei um compressor aqui do tipo FET. Ataque. Deixei um pouco aberto. Para ele manter um pouquinho esse punchzinho inicial. Release. Fui fechando lentamente. Ficou aqui em torno de... 70. Olha como ele fica mais conciso quando eu fecho. Olha a diferença. Aqui, pode ver que a agulha nem volta, né? Agora, olha aqui. Beleza. Bem diferente. Bem diferente. Bem mais presente. Na cara. Coloquei um Transient Shaper ainda no controle da dinâmica. Tirei um pouco de ataque e aumentei o sustain. Diminui um pouco aqui. E... E ainda no controle da dinâmica. Um compressor com sidechain agora. Pro kick. Ataque fechadão. Para pegar logo o início do kick. E por fim, equalização aditiva. Poderia ter usado aqui um equalizador analógico. Tipo o Dangerous Bax. Pugin Alliance. Pugin Alliance. Dangerous Bax. Mix. Deixa eu colocar o kick junto. Só para ter uma ideia. Esse Saturn tava cagando muito, eu acho. Não gostei mais dele. Então aqui na equalização aditiva agora. Eu posso fazer um shelf nos highs aqui. Sei lá. Em 3,5. E dar um boost. Talvez aqui. É bem sutil. Você quase nem ouve. Posso dar um shelf em 300. Percebe? Ficou gostoso, hein? Aqui não fez muita diferença. Legal, né? Sutil. E aí num canal paralelo. Num canal de retorno. Eu coloquei um amplificador de baixo. Poderia ser um de guitarra nativo aqui. E coloquei um EQ na frente dele. Deixando só os médios aqui. E um compressor também. E aí abri só um pouquinho. Ficou assim, ó. Ó, uma sujeira. E ele não interfere no sinal original, né? Que é um canal paralelo. Aqui deu uma subida. Acho que é por causa do Dangerous aqui. Vamos tirar um pouco. Ele deu uma sujada, né? Nos médios. Que era o que eu tava querendo. E assim ele ficou mais definidão. Tirar esse Saturn aqui. Então, ó. Saturação. Equalização corretiva. Controle dinâmico. Compressor Transient Shaper. Equalização aditiva. Essa é a cadeia. Saturação. Barra Distorção. Compressão. E Transient Shaper. Depois. Equalização aditiva. Não. Esqueci de falar da corretiva. Saturação. Barra Distorção. Depois. Equalização corretiva. Depois. Compressão. Barra Transient Shaper. Depois. Equalização aditiva. E é só. Ó. Sem nada. Pouca diferença. Mas você vê que. 1% de cada um. E aí E aí Então esse foi o racional de processamento desse baixo, espero que você tenha curtido, tamo junto e até a próxima aula.